Olha, a gente começa molando pra ficar bem afiado e a gente começa o programa de hoje com as imagens da operação metástase deflagrada nas primeiras horas da manhã pelo Ministério Público Estadual com o suporte das polícias civil e militar Olha aí, olha as imagens E quem acompanhou tudo desde o início, repórter Marcos Couto, ele chegou antes da polícia Olha a polícia chegando, Marcos Couto, Marcos Couto já estava lá Olha o Marcos Couto aí fazendo as imagens, a polícia chegando neste exato momento em um apartamento na Avenida Beira Mar Olha os policiais, antes da polícia chegar, o Cidade Alerta já estava lá As imagens não mentem, contra fatos não há argumento Olha aí, repórter Marcos Couto amanheceu já na casa do povo Ei, o Marcos Couto já estava lá cedo, esperando a polícia Pessoal do COI, parabéns aí o pessoal do COI O GAECO, que é o grupo do Ministério Público Esta foi a operação coordenada pelo Ministério Público E aí, em uma casa, os agentes civis procuram o alvo E Marcos Couto também Olha só, agora os policiais vão subir e vão até um apartamento Enquanto isso, o Marcos Couto, na parte externa Ele dá os detalhes, as imagens exclusivas de quem chegou primeiro De quem chegou primeiro no local Quem deu o furo de reportagem Olha aí Em outro apartamento, na operação metástase Quer dizer, se espalhou O problema se espalhou Não está mais só no hospital cirurgia E a polícia E a polícia A polícia e o Ministério Público Foi vendo a que estava Para onde se espalhou Meu diretor Diego Barros Você está em cima, atento a tudo A coisa se espalhou, Diego Olá, Douglas Magalhães Boa noite a todos que assistem Estão ligadinhos aqui no Cidade Alerta Sergipe Essas são imagens exclusivas Que o Departamento de Jornalismo da TV Atalaia Capturou logo pela manhã Durante o início Quando foi deflagrada a operação metástase O repórter Marcos Couto Esteve cedinho logo no início da manhã Como você confere as imagens feitas pela nossa equipe do COI Chegando a este prédio na 13 de julho Onde hoje duas pessoas foram presas E a informação, viu Douglas Que acabou de chegar aqui ao nosso jornalismo É que as duas pessoas conduzidas pela polícia E também pelas equipes do Ministério Público do Estado de Sergipe Pagaram fiança e já foram soltas As duas pessoas presas Lembrando que uma dessas pessoas levadas Pelas equipes que deflagraram aí Esta operação, a operação metástase Foi o diretor-presidente do Hospital de Cirurgia Hospital esse tradicional daqui de Aracaju Do Estado de Sergipe E que também é alvo da CPI da Saúde Da Câmara de Vereadores do Município de Aracaju É mais uma página manchada na história deste hospital Que tem uma história bonita Mas que infelizmente está esta história Nesta página manchada Na manchada da mancha criminal Como a gente mostra desde o início da programação da TV Atalaia Sobre esta operação que mexeu com a polícia aqui na capital E também no interior do Estado Douglas É, Diego, olha assim Metástase, o título da operação A operação denominada metástase Metástase é porque se espalha Está em diversos pontos E diante disso O Ministério Público quer saber Onde estão os problemas Para onde se raizou Quem tem sido completado Com a história do hospital cirurgia Porque atualmente é triste A história deste hospital Pessoas que estão há mais de mês Esperando Uma cirurgia cardiovascular E não tem sequer previsão De quando De quando vão fazer esta cirurgia Problemas Muitos problemas Servidores que não recebem Medicamentos Que não chegam Ao hospital O Ministério Público Vem trabalhando Primeiro foi o Ministério Público Federal Através do Dr. Ramiro Roquebar Mas agora O Ministério Público Estadual Pessoal do Gaeco E hoje Eles resolveram ir às ruas Debaixo de muito sigilo Debaixo de muito sigilo Debaixo de muito sigilo Eles foram Em várias residências Duas pessoas foram presas E o resultado A gente vai ver Depois O resultado A gente vai ver Depois Aliás Nós temos matérias Os repórteres Do Cidade Alerta Eles estiveram espalhados E nós temos matérias Detoma Do Cidade Alerta As equipes Do Ministério Público Estadual Estavam logo Nas primeiras horas Desta terça-feira Neste edifício Localizado Na Avenida Benamar Em Aracaju Um dos locais Onde a operação Metástase Foi deflagrada Viaturas Do grupamento De ações táticas Especiais Da PM E do comando De operações especiais Também estavam No local Que é residência De Milton Santana Atual diretor Presidente Do hospital De cirurgias Milton mora No sétimo andar No apartamento Documentos E outros objetos Referentes A operação Foram apreendidos Pela polícia civil Após algumas horas Das equipes No prédio Milton saiu Da residência Na companhia De policiais Na saída Disse que não tinha O que temer E que iria colaborar Com as investigações Do Ministério Público Não recebi Nenhuma data Recebi a visita Eu vou responder Dentro da minha responsabilidade Sem nenhum problema O senhor está sendo levado Para onde? A delegada Está me levando Para fazer o depoimento Ele vai prestar Esclarecimento Vamos lá As investigações Estão sendo realizadas Em sigilo E tem como foco A apuração De supostas Práticas ilícitas Na fundação Beneficiente Hospital de Cirurgias Que atualmente Possui contrato Com a Secretaria De Estado Da Saúde O ex-diretor Do hospital Gilberto Santos Também está sendo Investigado O antigo apartamento De Gilberto Onde mora A ex-esposa Recebeu a visita Do Ministério Público Estadual Não posso falar não O diretor O diretor do hospital De cirurgias Foi trazido Para o departamento Especializado Em crimes Contra a ordem Tributária E administração Pública Ele E o filho André Ricardo Santos de Santana Que também é funcionário Do hospital Foram presos Em flagrante Por posse ilegal De arma de fogo Tinha até Palma de fogo O negócio hein Pois é E o grupo A nossa equipe De reportagem Começou desde cedo A trabalhar Nessa investigação Daqui a pouco Eu vou conversar Com o Marcos Couto Que ele esteve Pertinho lá Mas o grupo De atuação Especial de combate Ao crime organizado GAECO Do Ministério Público Do Estado Desencadeou Nas primeiras horas Da manhã de hoje Operação Metástase Agora você vai Soltar as imagens Para mim O objetivo É apurar Supostas práticas Ilícitas Por parte Da fundação Beneficiente Hospital de cirurgia Uma força Tarefa Foi montada Para dar cumprimento Aos mandados De busca e apreensões Nos municípios De Aracaju E Nossa Senhora do Socorro Além da sede Do hospital De cirurgia Foram cumpridos Os mandados De busca e apreensão Em mais De dez Endereços Empresariais E residenciais Metástase Significa Disseminação Da célula Cancerígena Quando a célula Sai do local De origem E aí se espalha Vai para outros órgãos Pelo sangue Ou pelo linfa Fazendo referência Aos serviços Precários No serviço De oncologia Situação Retorno Na telinha Os promotores Jarbas Adelino E Luciana Duarte Do GAECO Grupo de atuação especial De combate As organizações criminosas Do Ministério Público De Sergipe Chegaram ao hospital De cirurgia Antes das sete horas Da manhã Delegados De policiais Do COI E do DOTAP Deram apoio A operação Que teve como objetivo Cumprir Onze mandados De busca e apreensão No hospital E em endereços Residenciais E empresariais De Aracaju E Nossa Senhora Das Dores A intensa movimentação De policiais Chamou a atenção De funcionários E pessoas Que buscavam Atendimento Na unidade de saúde Por volta Das sete e meia Da manhã Os policiais Começaram a retirar O material apreendido Uma grande quantidade De caixas de arquivos E documentos Foram colocados Em dois carros Os agentes Também recolheram Os HDs De computadores Passava das nove horas Quando policiais Do COI Entraram no hospital Carregando equipamentos Que foram usados Para abrir um cofre No departamento financeiro Depois de mais De duas horas Os promotores Deixaram o hospital Sem falar com a imprensa A investigação Apura um suposto Esquema fraudulento No patrimônio Da instituição filantrópica Que há alguns anos Convive com problemas Relacionados Ao financiamento Do município E dos governos Federal e estadual Comprometendo o atendimento Aos que dependem do SUS Do hospital Os promotores Seguiram para este prédio Na rua Nossa Senhora das Dores No local Funciona a escola De enfermagem Mas no terceiro andar Ficam o arquivo E o setor contábil Do cirurgia Apesar da operação A assessoria do hospital Informou que o atendimento Não foi interrompido E a rotina Seguiu normalmente Em Nossa Senhora das Dores Os mandados Foram cumpridos Na residência Do ex-diretor Do hospital Gilberto Santos Todo material Apreendido Foi encaminhado Ao Deltap E as investigações Seguem sob sigilo Olha meus amigos Tudo isso aí É apenas o começo O começo De uma apuração Que o povo Tanto pede E tanto aplaude Entendeu? É um problema Seríssimo Que muita gente Vem penando Na fila Principalmente Do hospital De cirurgia No hospital De cirurgia Que a fila é grande A fila não anda E os problemas Se evolumam Até virar Uma metástase Repórter Marcos Couto Por telefone Vai conversar Comigo Marcos Couto Boa noite Marcos Boa noite Douglas Boa noite a todos Que acompanham Cidade Alerta Sergipe Exatamente isso Douglas Foi bem feliz Quando colocou A primeira equipe De reportagem A chegar Junto com Esta operação Desencadeada Pelo Ministério Público Foi o sistema Atalá de Comunicação Programa Cidade Alerta Sergipe E o Fala Sergipe Da Mix FM Era por volta De cinco e meia Da manhã Aproximadamente Quando eu e minha equipe Fazemos rondas ali Próximo ao Parque Da Seteira E avistamos Algumas viaturas Do Equipe especial Da Polícia Militar De Sergipe O Corte Que é o Centro De Operações Da Polícia Civil Acompanha de outras Unidades policiais Que estavam Com carros Descaracterizados Além De um carro Oficial Do Ministério Público Estadual Nós aí Então Fizemos o seguinte O nosso motorista Elilson Seguiu as viaturas E eu partiu Para o outro lado Por incidentemente As equipes Da Polícia Fizeram a convergência Ali próximo A rota No Cajueiro E seguiram Em direção Aos dois edifícios Localizados Para Beira Mar Local Exato Onde estávamos Exatamente Na calcada Uma das viaturas Começou a entrar Na No condomínio Ou seja No edifício E aí mostrou A cadência de polícia Eu aí disse Aí vai ter alguma operação O policial até pediu Para resguardar Nós avistamos Que eram policiais Civis Da Delegacia de Roubos De Foros Que eram policiais Do Deltap Também da Superintestrícia Da Polícia Civil De Sergipe Além Do COI Que é Policiais Militares Sem operações E aí Avistamos Do ambiente Teixeira Nós então Acompanhamos A movimentação Policiais Civis O representante Do Ministério Público Estadual E Simultaneamente Outras unidades policiais Já estavam No edifício Anexo Exatamente A residência Do diretor Presidente Do hospital De cirurgia Doutor Milton Eles adentraram E informaram Inicialmente Que teria Mandado de busca E apreensão Da mesma forma Os demais policiais Estavam no edifício Já tinham Repassado Essa informação Para a nossa equipe E aí Registramos Essas imagens Exclusivas As imagens Estão Em primeiríssima mão Da TV Sergipana A TV Entre os Sergipanos A TV Atalaia E aí Flagramos Esses momentos Nenhuma emissora De TV Ninguém tem Essas imagens A não ser A TV Atalaia O sistema Atalaia De comunicação E aí Trouxemos agora Para o Cidade Alerta Sergipe Porque quando o fato Acontece A notícia Aparece E você Fica sabendo E agora estou Com a minha equipe E um ponto estratégico Aqui Do nosso estado E a qualquer momento Retornaremos E parabenizar Toda a equipe Da TV Atalaia Porque em cada ponto Tínhamos Uma equipe De plantão Tanto o nosso Hospital de cirurgia A nossa Querida Jéssica Cruz Estava aí também Na Beira Mar Assim como A nossa Aline Estava com a cirurgia E outros profissionais Do jornalismo Da nossa TV Atalaia E assim estamos Aqui de prontidão Para prestar um bom serviço A sociedade sergipana Que é toda brasileira Por que não dizer Dessa forma Estamos aqui de prontidão E aí parabéns A todos que fazem A TV Atalaia Em especial Cidade Alerta Sergipe Eu quero Douglas Magalhães Obrigado Marcos Agora o telespectador Tirem suas conclusões Com o maior volume De profissionais Na rua Vários profissionais Cinegrafistas Repórteres Tal Nós só podíamos ter O maior volume De informação Quem chega mais cedo Quem produz mais Quem flagra tudo Só pode ter O maior volume De informação E nós Sistema Atalaia Temos o maior número De informação Daqui a pouco Tem o Jornal do Estado Com o Gilvan Fontes E nós vamos ter Sobre esse caso Mais novidades Aguardem Os dois Conduzidos A delegacia Pagaram fiança E foram liberados Agora vou chamar A repórter Andresa Mota Que tem mais informações Com a assessoria De comunicação Da Secretaria Da Segurança Pública Do Estado Andresa No dia de hoje E essas duas pessoas Já foram liberadas Após pagamento De fiança Como é que funcionou isso? Boa noite a todos Primeiro dizer Que a operação Metástase Ela é uma operação Protagonizada Pelo Ministério Público Estadual Então toda e qualquer Informação Sobre a investigação O fluxo Tem sido esse Durante todo o dia É de competência Do Ministério Público Estadual Na Polícia Civil O Departamento De Crimes Contra a Ordem Tributária Administração Pública O Deltap Deu um apoio importante No cumprimento Dos mandados E houve alguns procedimentos Também fundamentais Nos cartórios Do Deltap Dois procedimentos Chamaram a atenção Que tem a ver Com a prisão De duas pessoas Envolvidas com a investigação Uma delas É o André Ricardo Santos De Santana E também O Milton Souza De Santana No cumprimento Dos mandados De busca e apreensão Na operação Metástase Foram expedidos Pelo Judiciário Apenas mandados De busca Então no cumprimento Dos mandados De busca A polícia Encontrou na casa Do André Ricardo Um revólver Calibre 38 E também munições Então ele Ele tinha até O documento Que atestava Posse da arma de fogo Só que o documento Estava vencido Então ele foi encaminhado A delegacia E foi feito flagrante Pela posse Ilegal De arma de fogo A outra situação Que envolve O doutor Milton Dos diretores Do hospital Foi um pouco Mais grave Haja vista Que a polícia Localizou Na residência Doutor Milton Uma pistola Calibre 380 E munições Também De revólveres Da pistola E o que complicou Mas a situação Foi Uma munição De Fuzil Que seria De uso Restrito Das forças Policiais E também Das forças Armadas Por conta Disso A autoridade Policial A delegada Karina Rezende Fez o encaminhamento Desse caso Para a audiência De custódia Na audiência De custódia Foi arbitrada A fiança Lucas Para que as pessoas Entendam Por que um Passou por uma Audiência De custódia E o outro Foi liberado Já na delegacia Mesmo Exatamente Pelo fato Da polícia Encontrar Na residência Do doutor Milton Um projétil De fuzil Isso obriga Que a autoridade Policial O delegado Faça o encaminhamento Desse flagrante Para apreciação Do juiz De plantão Isso foi feito À tarde O juiz Se posicionou Pela liberação Contanto que Obedecesse Alguns requisitos Como comparecer Ao juiz Não se afastar Da sua residência Durante um período De tempo E ele Arbitrou Por uma fiança De 14 mil reais No caso Do André Ricardo Como foi Encontrado Um revólver Calibre 38 Também munições A autoridade policial O delegado Ele teve A faculdade De arbitrar A fiança Ele optou Em arbitrar A fiança O pagamento De 20 salários Mínimos Foi feito E o André Ricardo Ele foi liberado Também Fica à disposição Do poder judiciário Durante o processo Lucas Os dois Eles possuíam Porte de arma Não O André Ricardo Possuía O posse De arma A posse De arma De fogo É para você Utilizá-la Em um local Fixo Em sua residência Não pode haver A locomoção Com aquela arma De fogo Portanto Ele tinha A posse Da arma De fogo Fez os procedimentos Mas O documento Estava vencido Por conta Disso É que O delegado Optou A delegada Optou Em fazer O procedimento De flagrante Ele teria Que fazer O procedimento De flagrante No caso Do doutor Milton Ele não Tinha Nem O porte De arma De fogo Muito menos A posse Da arma De fogo Para uso Na sua residência Obrigada Lucas É isso Douglas Eu volto Com você Ok Andresa Muito obrigado Muito obrigado A você Andresa Ao Lucas Também Esse negócio De Projeto De pistola Crime De pequena monta O crime maior Está na doença Que virou A metástase Infelizmente